Vê se desculpa eu tenho matado aí só umas milhares de pessoas. Bem, estamos a falar de... Isto vem na sequência do 11 de setembro, que matou 3 mil pessoas, é pá, que matou imensa gente, um atentado terrorista, um horror injustificável, mas como lhes mataram 3 mil pessoas inocentes, eles foram para o Afeganistão, e depois dar uma instituição maciça para o Iraque, e mataram quantos inocentes? Quantas vezes 3 mil pessoas? Portanto, o ato completamente condenável de ir para um país, matar inocentes, não tem nada a ver com a história, de gente que não tinha nada a ver com aquilo, com decisão nenhuma, e matar gente é completamente condenável, seja nas torres gémeas, com aviões, pá, seja com drones no Afeganistão ou no Iraque, acho eu. E a questão é... Isto depois é muito investigado sobre, eu acho que na altura até houve documentários, houve alguma informação, mas hoje em dia não há nada, na Síria o que é que se está a passar, o que é que se está a passar na Síria, está tudo louco, o que é que se está a passar? Há um filme, e isto, na discussão das mais-valias do mundo digital, há um filme espetacular no YouTube, em espanhol, com mapazinho, olha, com os tais mapas, muito informativo, a explicar porquê que a Síria é motivo de tanto interesse, que fala no canal, na ligação dos grandes posses de petróleo da Arábia Saudita, e dos Emirados Árabes Unidos, e não sei o quê, diretamente, que em vez de terem que contornar a África, passar por mares que têm perigos, piratas, etc., conseguem passar diretamente e pôr gás e óleo na Europa, e pelo Mediterrâneo, e ligar diretamente aos Estados Unidos, que lhe reduz imensos custos, e daí vem o interesse da Síria, de posses de petróleo e garantir aquela passagemzinha, é um interesse geopolítico, completamente. De repente fica assim, e coitados das pessoas que lá estão, não são tão inocentes como o tipo que estava no 11 de Setembro a trabalhar nas torres e tendo de levar com drones. Pai, depois gera-se esta onda toda, e depois esta indignação idiota contra os imigrantes, de gente como eu, como tu, como toda a gente que tem estas entrevistas, que vivem no seu país, têm a sua previsão, faz o que faz, e de repente há uns malucos, porque interessa a Portugal, Portugal por causa de impostos de petróleo e não sei o quê, vêm para aqui, bombardeiam, pá, te pegas nas suas coisas e vais-te embora, e depois chegas a um país e dizem assim, tu tens outra religião diferente, tens uma cultura diferente, vens para aqui pôr bombas. Está tudo louco. Não, amigo, tu é que puseste bombas no meu país, eu vim para aqui para fugir das bombas, tu deixaste lá. Não fui eu. Fazemos assim, ninguém põe bombas em lado nenhum, eu não ponho aqui, porque também já não ia pôr, mas tu também tiras as tuas de lá, e eu volto para lá, para a minha vida. Fiz? E a questão é essa. Percebes? Eu acho que, e o jornalismo foca-se na cabeça a rolar, na mãe a chorar a morte do filho com o bemido ao colo, pá, naquelas fotografias daquele miúdo, eu acho que foi neste ano, na ambulância, o miúdo vestido encarnado numa ambulância, em estado de choque assim, todo cheio de poeira e sangue, e não sei o quê, completamente em estado de choque, naquela imagem do miúdo mexicano que morreu, na imagem do miúdo que deu à costa, a criança que, dos refugiados, foca-se nisso. E eu acho que isso podia ser utilizado, estão a ver o que é que isto acontece, mas não se esqueçam de explicar o que é que está por trás. Eles focam-se naquilo, focam-se naquilo. Porquê é que está a acontecer? Não dizem. E eu acho que esse é o problema do jornalismo, porque tocou consumidores a focar-se na imagem da criança que está ali à beira-mar, que morreu afogada, e depois não explica, e as pessoas consomem isso, e educou as pessoas para se focarem nisso. E depois, quando querem, há alguns que queiram explicar porquê é que aquela criança, e mais outros, não sei quantos milhares estão ali, qual é a origem dos problemas, porquê é que, tentar relacionar isso com aquela cimeira conhecida nos Açores, e coisas do género, e não sei o quê, e os motivos pelos quais aquilo está ali, as pessoas estão desinteressadas. E os mídias não têm interesse, não educam as pessoas a interessar-se, vai saber porquê é que está ali. E a questão é essa, eu acho que o grande problema é esse, é que tens uma pescadinha do ramo da boca, e agora como é que a quebras? e depois,